Bem, povo abençoado, o Senhor Jeová falou, povo abençoado, e naquela conversa eu vejo que eu estou dirigindo um trem. Novamente, o Senhor Jeová Elohim falou comigo, povo abençoado, e naquela conversa eu estou dirigindo um trem, e aquele trem vai parando e está muito cheio. Muitas pessoas estão vindo a bordo, é um trem branco, um super glorioso trem branco, e ele está se movendo em uma velocidade muito alta e muito suavemente, muito suavemente. Então, eu estou parando em um lugar e as pessoas vêm a bordo, então, em um outro lugar eu paro e as pessoas vêm a bordo, e eu estou conduzindo este trem, e muitas pessoas vêm a bordo deste trem. Até mesmo as curvas são muito suaves. Algumas vezes, em alta velocidade, você fica pensando como que ele vai se comportar na curva, mas ele faz esta curva tão suavemente, um trem muito, muito poderoso. E ele para, e as pessoas vêm a bordo, entram a bordo em cada estação. Então, o Senhor Todo-Poderoso falou, povo abençoado, eu estou conduzindo um trem, e muitas pessoas estão vindo a bordo daquele trem, é um trem branco, mas muito longo e muito enorme. E este trem está indo em alta velocidade, e estava passando alguns caminhões, alguns caminhões velhos. Um caminhão, na verdade eu posso ver somente um caminhão e um outro carro pequeno, são veículos velhos. Mas quanto ao trem, é um super glorioso trem branco que corre em alta velocidade. Toda vez que ele para, muitas pessoas estão entrando. Algumas delas estavam tentando entrar pelo lado do motorista, ele disse, não, não, é a próxima porta, porque as pessoas estavam correndo para entrar no trem. Então, o trem se movia tão suavemente, até mesmo as curvas mais fechadas, ele fazia suavemente. Então, há poucos minutos atrás, eu vi novamente muitas curas, cegos, aleijados, eu vejo um homem que é cego, ele não é um homem jovem, Deus abre os olhos dele, eu vejo também aleijados, eu vejo pessoas surdas que são curadas. Então, este é um tremendo tempo, povo abençoado, um tempo muito poderoso na vida da igreja. Eu vejo que eu estou dirigindo o trem, e a velocidade dele é tão alta, e nós estamos passando em cada estação para pegar pessoas. E enquanto as pessoas entram, muito mais pessoas estão entrando. Algumas estão tentando entrar pelo lado do motorista, ele diz, não, 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 tem alguém lá conduzindo-os. Há uma porta, há uma porta depois. E ele está se movendo muito suavemente, ele faz curvas, muito suavemente. E há alguns veículos velhos que estão parados na estrada, um caminhão velho, ele passa por eles em alta velocidade. O Messias está vindo. Obrigado. Novamente, povo abençoado, o Senhor falou comigo hoje. E nesta conversa, o Senhor falou a respeito de um poderoso trem, um branco, glorioso e poderoso trem. E eu estou dirigindo aquele trem, eu estou na cabine do motorista, na cabine do piloto, e eu posso ver que o trem está se movendo tão rapidamente. E há várias estações nas quais nós estamos parando, eu estou parando o trem, e as pessoas estão vindo a bordo, estão vindo a bordo. E então, haviam curvas muito fechadas também. Mas ele estava negociando com elas tão suavemente, então, se movendo muito rapidamente. E haviam retas, haviam aquelas longas retas, que eram realmente uma linha muito reta. E eu vejo que há certos veículos que estão emperrados na estrada. Eu vejo um caminhão que está em uma estrada que desce para o vale. Então, sobe lá. Eu vejo que eles são veículos sujos, tipo lamacentos. Eles estão em uma estrada lamacenta e estão cobertos com sujeira. Aqueles veículos estão cobertos com sujeira. Então, quando você vê o trem vindo em altíssima velocidade, você pensa que o trem vai esmagá-los, mas então você vê que eles estão em outra estrada, em uma estrada lamacenta. Aqueles veículos estão em uma estrada lamacenta, uma estrada suja. E você pode ver que eles estão cobertos com poeira, com sujeira, com lama. Então, o trem é o super branco e glorioso trem, se movendo em altíssima velocidade, com muitas pessoas vindo a bordo. É um trem enorme, muito longo e muito grande. E era muito fácil de navegá-lo, de dirigí-lo, através deste caminho de trilhos. E ele se movia tão rapidamente. E então, quando eu cheguei em um lugar onde a linha do trilho tinha saído, então foi corrigido a linha do trem, o trilho esquerdo? Não, o trilho direito. E então, o trem se moveu novamente, muito rápida e suavemente. Mas há veículos que estão parados na estrada, veículos pequenos, e eu vejo um caminhão, são veículos sujos, que estão em uma estrada lamacenta. O Messias está vindo, povo abençoado, que todas as pessoas se arrependam e apartem-se do pecado. Obrigado. Obrigado.